O dia 7 de Outubro é festejado desde 1984 como o Dia Nacional dos Castelos, Fortes e Fortalezas e neste ano o Museu Biblioteca da Casa de Bragança e o Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa uniram esforços para celebrar o Castelo de Vila Viçosa, que é a propriedade da Fundação da Casa de Bragança e está classificado como Monumento Nacional desde 23 de Junho de 1910. Sob a responsabilidade da Dra. Maria de Jesus Monge e das Professoras Águeda Palmeiro e Maria de Jesus Coelho programaram-se atividades relacionadas com o Circo Vila Viçosa em 1665 pelos espanhóis e interagiram-se conteúdos programáticos com museológicos. No Castelo, que foi vital para a defesa do povo calipulense e palco de grandes acontecimentos decisivos para a história do nosso país, estiveram presentes os alunos do 1º e 2º ciclo, do 8º e do 11º anos de línguas e humanidades, no total de 533, acompanhados pelos respectivos docentes e alguns assistentes operacionais. Organizaram-se dois períodos de atividades, adaptadas ao nível letário dos alunos, de manhã para os alunos do 2º ciclo, 8º e 10º dos primeiros anos, com início às 10h e à tarde, a partir das 2h30 para os do 1º ciclo, a chegada de um ancebo, representado pelo Dr. Tiago Salgueiro, acompanhado por uma mula, que anunciou a chegada dos espanhóis e incitou todos a fugir para o castelo. Marcou o arranque em ambos os períodos. Já lá dentro, a Dra. Maria de Jesus Mons deu as boas-vindas. Na Praça de Armas, Carlos Borroens, técnico do Museu Biblioteca da Casa de Bragança, ajudou um ancebo a vestir uma armadura de cavaleiro, verdadeira, e que foi usada durante o cerco, a Vila Viçosa e a todos explicaram as funções das suas diferentes componentes, concretizando a atividade de vestir o cavaleiro indeciso. Para a alegria de alguns alunos, houve a possibilidade de vestir uma réplica, pegarem armas e até serem armados cavaleiros. Neste encontro com o século XVII e, sobretudo com o castelo calipulense, decorreram ainda, na Praça de Armas, outras atividades, idealizadas para este dia e concretizadas por docentes do grupamento de escolas de Vila Viçosa. Tiro com arco, jogos tradicionais, construção de puzzle, jogo de diferenças, descodificação de espaços da fortaleza artilheira. Os alunos, sobretudo os mais novos, puderam de uma forma mais lúdica, jogando, associando ideias, descobrindo, fotografando e fazendo-se fotografar, como na atividade EU no século XVII. Conhecer e compreender um pouco melhor os espaços, a função do castelo e, nomeadamente, da fortaleza artilheira, onde decorreu este evento. Na caserna, o coronel Lemos Pires cativou os alunos do 8º e do 11º anos, bem como os seus acompanhantes, com a apresentação que fez do tema A Guerra da Restauração, o caso do cerco de Vila Viçosa e a Batalha de Montes Claros, em que é especialista. Na sala de exposições, puderam ainda visitar a exposição Castelos, com trabalhos realizados pelos alunos do 7º A, B e C, em diferentes materiais, no ano ativo anterior e por alguns do 2º ciclo. Passeceu-se também pelo caminho de ronda e visitaram-se os museus da caça e de arqueologia. O final das atividades com alunos foi marcado pela representação da peça de teatro Sonho de uma Noite de Verão, de William Shakespeare, que viveu também no século XVII, pelo grupo de artes cénicas da Universidade de Évora, dirigido pelas professoras Ana Tamen e Isabel Bezelga, no espaço da Praça de Armas. Pelas 16h30 e dirigido ao público em geral, aconteceu na caserna a apresentação da peça de teatro Coração, Coração, inspirada no cancioneiro geral de Garcia de Resent, pelo grupo de artes cénicas da Universidade de Évora, coordenado pelas professoras Ana Tamen e Isabel Bezelga, no âmbito do projeto Performance, Património e Comunidade. A Coração, 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 Coração e Comunidade.